Essa é a mesa Olá, Neo! Bora! Isso é massa Bora, Neo! Ah, é só pra eu cumprir Você cumpriu Desculpa A roupa de saúde A roupa de saúde Ah, tá Mas a nova dão chato Tem não, tu? Força, Neo! Bora, 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 Bora! Força, Neo! Força, Neo! Vamos! Para, Neo! Para! Vai, vai! Para, Neo! Força, Neo! Força, pai! Força, Neo! Força, Neo! Força, Neo! Força, Neo! Força, Neyão! Bora, bora! Aê! Força! Aê! Você pensa. Bora! Aê! Vamos, Neyão! Uhul! Vamos, Neyão! Vamos, Neyão! Vamos, Neyão! Vamos, Neyão! No escuro céu!